Fala Nação Celeste, começando o nosso vídeo deste sábado para atualizar você das notícias do Cruzeiro a gente vai trazer todas as notícias dos últimos dias porque a gente não pôde fazer vídeo estávamos sem internet aqui por conta disso a gente não conseguiu postar os vídeos que a gente teria condições de gravar e antes de começar o vídeo pedir para você se inscrever aqui embaixo no canal e deixar o gostei no vídeo isso nos ajuda muito aqui a gente está numa fase de crescimento muito bom no nosso canal contamos com a sua ajuda, estamos aqui diariamente trazendo as notícias do Cruzeiro e pedi também para você baixar o aplicativo da OneFootball que é o primeiro link na descrição do vídeo eles nos ajudam aí nessa parceria e lá você consegue acompanhar as notícias de todos os times do mundo praticamente e também é óbvio as notícias do Cruzeiro você seleciona o seu time do coração e recebe as notificações as notícias em tempo real, inclusive as notícias do site do Diário Celeste estão todas lá no aplicativo da OneFootball assim que a gente compartilha no site você já recebe a notificação no seu celular e a gente começa falando aí das camisas da Adidas produzidas para o Cruzeiro essa parceria entre Cruzeiro e Adidas que está dando muito o que falar isso porque a equipe e a fornecedora vão se reunir nos próximos dias para discutir esse contrato que foi assinado pela diretoria antiga do Cruzeiro e eles provavelmente tem a chance aí de rescindir esse contrato mas enquanto isso não acontece as camisas começaram a ser vendidas nas lojas oficiais do Cruzeiro no último dia 2 e as vendas foram um sucesso todas as lojas com muita fila para conseguir adquirir essa camisa do Cruzeiro principalmente a camisa azul que foi a que a torcida está comprando mais em número maior e por conta dessas filas muitas camisas já esgotaram aí em algumas lojas a gente tem o Shopping do Cruzeiro que é a loja online do Cruzeiro lá não tem mais nenhum tamanho da camisa azul todas foram vendidas e o modelo feminino se eu não estou enganado o tamanho G também não tem mais só tem os outros tamanhos na camisa feminina as camisas brancas tanto masculina quanto feminina todos os tamanhos estão disponíveis no Shopping do Cruzeiro e nas lojas físicas a principal loja do Cruzeiro que é a do Barro Preto a mais conhecida aí que geralmente a torcida vai mais até porque é próxima sede administrativa do clube lá não tem nenhuma camisa mais do modelo da cor azul então não tem nenhum tamanho disponível e a previsão de reposição dessas camisas nas lojas do Cruzeiro é já na próxima semana a previsão de até na quarta-feira já acontecer essa reposição talvez aconteça até antes porque a venda é muito boa a gente lembra pra você que no site da Adidas muita gente comentando nos nossos posts que lá ainda tem todos os tamanhos disponíveis tanto na cor azul quanto na cor branca mas a gente queria detalhar pra vocês que você comprando no site da Adidas você não ajuda o Cruzeiro tanto quanto você poderia ajudar porque você comprando nas lojas oficiais do clube seja no Shopping do Cruzeiro ou nas lojas físicas do Cruzeiro você ajuda o Cruzeiro aí um pouco mais isso porque o Cruzeiro ganha a mais quando você compra nas lojas do clube cerca de R$17 ou seja, o Cruzeiro ganha a mais do que ganharia comprando na loja da Adidas comprando em outras lojas aí que não seja do Cruzeiro R$17 a mais do que já ganha então quem puder esperar quem tiver paciência tem muita gente que é ansioso e não consegue esperar então vai mesmo comprar na loja da Adidas talvez até outras lojas parece que a loja física da Centauro também está tendo mas quem puder esperar pra ajudar um pouco mais o Cruzeiro aí é bem bacana porque o Cruzeiro nesse processo de reconstrução aí a gente falando assim R$17 mais ou menos parece ser pouco mas imagina o tanto de pessoas que está comprando isso se multiplica e muito e ajuda e muito a equipe do Cruzeiro o clube, Cruzeiro Esporte Clube nesse processo de reconstrução e esse processo de reconstrução está se resumindo basicamente em muitas reuniões reuniões pra definir demissões reuniões pra definir futuro de pessoas dentro do clube e essa semana também reunião com a Minas Arena o Cruzeiro nos últimos anos aí com uma briga muito chata com o estádio com a Minas Arena que é o consórcio que administra o estádio do Mineirão então o Cruzeiro aí fez uma reunião e pretende nos próximos dias se acertar com o Mineirão pra definir ali um contrato comercial melhor tanto pro clube quanto pra arena que assim, o estádio ali podemos dizer que é um tipo de arena também nesses novos moldes que acontecem no futebol brasileiro padrão CBF então o Cruzeiro através do Vitório que vem aí organizando essas reuniões aí se reuniu com o Samuel que é o representante da Minas Arena pra discutir um novo contrato o Samuel ficou de produzir e fazer esse novo contrato comercial e levar pro Cruzeiro analisar e discutir ali pra ver se o Cruzeiro consegue mandar os jogos do ano que vem lá no estádio talvez com custos menores porque a gente sabe que as receitas aí devem ser bem devem não vão ser bem menores do Cruzeiro na próxima temporada tinha a expectativa do Cruzeiro mandar seus jogos no Independência o Atlético parece que tá indo pro Mineirão também mandar os jogos nesse ano de 2020 então o Cruzeiro deve definir isso nos próximos dias e a gente vai atualizando vocês das notícias aqui no nosso canal e falando agora do Orejuela ele postou um vídeo aí nesta sexta-feira na sexta-feira ainda ele postou um vídeo compartilhou um vídeo de uns garotos cantando ali Fica Orejuela ele compartilhou o vídeo a gente lembra pra vocês que o Orejuela agora pertence ao Cruzeiro mas existe aí essa possibilidade do Orejuela ser emprestado pra outra equipe podemos dizer pra servir de vitrine o Orejuela que vem sendo convocado pra seleção colombiana e existe a possibilidade dele jogar em outra equipe aí nesse ano de 2020 mesmo que pertença ao Cruzeiro e jogue emprestado até por conta de salário e também pra dar uma visibilidade maior ao jogador o Cruzeiro pensando lá na frente pra tentar ganhar um dinheiro também com o Orejuela e a gente teve na sexta-feira às 17 horas o jogo do Cruzeiro na Copa São Paulo contra o Trindade o Cruzeiro venceu por 1x0 o jovem Caio marcou o gol do Cruzeiro o Cruzeiro venceu e agora na próxima terça-feira enfrenta o Sergipe também na Arena Barueri lembrando que os jogos da Copa São Paulo a maioria está tendo transmissão do Sport TV os principais jogos das grandes equipes do futebol brasileiro tendo transmissão no Sport TV e a gente sempre avisa também nas nossas redes sociais no nosso site o local que vai transmitir o horário então fica ligado se inscreva aqui no canal acesse o nosso site que é o diariceleche.com.br e também as nossas redes sociais pra ficar sempre muito bem informado com todas as notícias do Cruzeiro em tempo real então se inscreva aqui a gente espera que você tenha gostado do vídeo de hoje bem curto trazendo as pouquíssimas notícias que a gente teve nos últimos dias então esse foi o nosso vídeo desse sábado esperamos que tenham gostado até a próxima